Nada era dele, de Gioia Júnior. Disse um poeta um dia, em referência ao mestre amado, O berço que ele usou na estrebaria, era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, Por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por amor partilhado, alimentando a multidão, Por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes, que ele comeu junto ao lago? Aquele prato, era dele? Não, era emprestado. E o famoso barquinho? Aquele barquinho, em que ele ficou sentado, mostrando a multidão qual era o caminho? Por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto, que ele seou com os discípulos, ao lado de Judas, que o traiu? Por acaso era dele? Também era emprestado. E o túmulo, que depois do calvário, ele haveria de ressuscitar? Por acaso era dele? Era emprestado? Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz, essa era dele. E a cruz que ele carregou e onde morreu? Essas coisas eram, de fato, de Jesus. Essas coisas disse um poeta certa vez, numa hora de busca da verdade. Mas eu não consigo acreditar numa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o pão, o barco, os peixes, a sepultura e o quarto, eram dele a partir da criação. E ele os criou. Assim diz a escritura. Mas a cruz que ele usou, a rua de cruz, a cruz sombria e mesquinha, onde os meus pecados ele perdoou, essa cruz não era a sua. Essa cruz era a minha. E aí E aí